Aqui, então, vocês vão escolher uma entidade das duas, tem o nome das duas entidades na cédula, votos nulos em branco, são duas vagas, mas é uma, um xizinho. Ângela, Tereza, Calbiate, Caporale, a sociedade, a Cidade, 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 a Cidade. Obrigado. Quem é a próxima? 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 Rodrigo Rajá Francisco, da Associação das Nações Unidas do Brasil, Anubra. Quem é a próxima? 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 Amagi. Morada. 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 E a noite. 15, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, na morada da cidade. Agora sim, foram todos. Então, 15 votos para Morada das Nacentes e 2 para Amagi. Então, vocês estão... Aplausos 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 e no prazo de recurso, não apresentou o recalhamento. C, então, são representantes de universidades, faculdades públicas e privadas, concursos na área ambiental, peritariamente com a atuação comprovada na unidade. São duas vagas, e foi preenchida só com uma, que é a Universidade Estadual de Campinas, Unicambi, e o titular, Sr. Lindon. E aí, a letra D, então, agora são duas entidades representantes de entidades técnico-científicas. E aí, nós tivemos três inscritos. O primeiro é o Núcleo Regional Campinas, do Instituto de Arquitetos do Brasil, a linha minha. É o titular, Aves Pérez, presente. O primeiro suplente é o Valdemir Lúcio Rosa, e o segundo suplente, o Alain Subacu. A segunda entidade é a Associação Regional de Escritórios de Arquitetos, a área. A titular é a Maria da Graça Gargantini, a Graça. O primeiro suplente, o Sérgio Pastana Riguete, e o segundo suplente, o João Manuel Perdi dos Santos. E a terceira entidade de escrita é a Embrapa, o monitoramento por satélite. O titular é o André Luiz dos Santos Furtado, presente. O primeiro suplente é a Cristina Pérez da Gonçalves Rodrigues, e a segunda suplente é a Cristina Escolta. Então, eu vou abrir os três minutos aqui e começar, então, pelo IAB deles, para apresentar a entidade. Para apresentar. O IAB, como você sabe, é um instituto que consiste no IAB, fundado 93 anos atrás. Ele perguntará para o federativo, porque tem departamentos em todos os estados, que tem departamentos em si bastante amplos em toda a nação, e aqui em Capilas também. O IAB tem, nesse momento, projetos, que são bastante... o IAB, como você sabe, é um instituto. o IAB que se atirou em qualquer área. A que é uma grandeza. O que foi, eu, 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 eu. Meu nome é Graça, eu represento a Associação Regional do Escritório de Arquitetura de Campinas É uma sociedade civil que representa arquitetos e urbanistas que tem o seu próprio escritório Particularmente a área participa do CONJAPA desde a sua fundação E especificamente a gente de certa forma acabou também participando da elaboração da lei Porque a gente mora em Sousas e região desde 1983 E participamos junto com Sérgio Rigueto e Marco Anatozinho, entre outros Antes inclusive da fundação da própria área Acho importante que como colaboração é importante lembrar que nós arquitetos queremos viver bem E o viver bem significa urbanizar bem e preservar bem Então a área participa não só do CONJAPA como do CONDEMA Você já participou há 10 anos não nessa gestão Participa do CONJAPA, participa do CONCIDADE, entre outros conselhos Sempre nessa busca de levar uma colaboração técnica para que a cidade seja melhor como um todo E a cidade inclui exatamente isso, não só o urbano como a área de preservação No CONJAPA, quando nós assumimos, existiam mais de 60 processos parados para ser analisados Com o trabalho que a gente desenvolveu na Câmara Técnica de Protocolados Da qual eu fui coordenadora nessa última gestão Nós conseguimos colocar tudo isso em dia E eu acho que nós arquitetos conseguimos uma colaboração bastante interessante Porque nós conseguimos realmente ler esses projetos de forma técnica E aí poder realmente emitir um parecer lendo aquilo que efetivamente está dentro daquele protocolo E não só isso, como ajudando inclusive a perceber por trás das intenções Se realmente aquilo vai funcionar ou não no sentido de um resultado mais efetivo Não só de preservação, como de questão de organização, desenvolvimento e etc Boa noite, meu nome é André Furtado Sou pesquisador do GAPA, naturalmente, conhecido por algumas Apesar de ser novo candidato para o GAPA, não eu, mas a instituição Ela está em Campinas desde a 29 Inicialmente no Parque São Quilindos Hoje está dentro da área do Exército Perto do Conhecimento Militar Em Pé de Mútua, em 2008 Desde 2006 Foi o primeiro projeto que nós fizemos para a região da A É um projeto ainda usando assessoramento remoto Nós já temos agora um projeto mais novo, mais recente Uma parceria com a Prefeitura Que vai ocorrer Sendo eleito ou não Isso já está em execução, em aprovação Então, o nosso desejo É participar, se envolver mais Com os conselhos do município Nós estamos hoje participando do condeno Eu, pelo menos, do condeno desde 2005 E agora, a nossa intenção é estreitar o nosso relacionamento da instituição da Embrapa Com várias entidades do município de Campinas Nós temos outros projetos desenvolvidos na região Os gelados, como em pátrias Escolar, para as escolas Que já está prontas Já está disponíveis no site da Unidade São 5 mil volvões que nós estamos distribuindo para as escolas gratuitamente Para as pessoas Para o cidadão de paz Normalmente, direto no site da instituição Sem custo nenhum Foi financiado diretamente pela Embrapa Não foi por recurso de lá A prefeitura O projeto que nós temos de áreas verdes Para o município de Campinas Também foi feito com recursos da própria Embrapa Esse custo para o município A gente estimulou, aumentou 240 mil reais Os gelados que existiu para a Embrapa Então, são ações que nós entendemos como Instituição do Governo Federal Uma instituição que recebe capital do tesouro Que ela deva retribuir ao cidadão O que a gente espera, através de ações nossas É retribuir ao cidadão o imposto que ele paga todo dia Ok? Obrigado Então, agora nesse caso a gente escolhe duas entidades Das três que estão, certo? Então, de novo aquele processo que eu chamava Cido, da N14